Já em São Carlos é uma cratera que chama a atenção no bairro Cidade Jardim. A situação é perigosa por lá. Quem tem mais informações pra gente, o Murilo Molinari. Diga aí, Murilo. Exatamente, André. O local aqui está perigoso, viu? Eu estou na Alameda das Violetas, mas aqui nada de flores, viu? Apenas esse transtorno todo aqui para a população. Este buraco com mais de um metro de profundidade. Eu vou pedir para o Newton Gonçalves mostrar aqui. Olha a situação do asfalto também. Ele sai na mão. Não tem jeito aqui. A situação está perigosa. A prefeitura precisa vir aqui e dar uma atenção para todo este problema aqui. Cavalete de sinalização da prefeitura já está dentro do buraco. Sacolas de lixo aqui. A tubulação de esgoto aqui também está rompida. Olha o cheiro ali. Água parada. Tem um cheiro. Não está tão forte hoje o cheiro que está aqui, viu? Mas a população diz que realmente a situação aqui se espalha há mais de um ano. Lá para cima também, ó, outro buraco também rompido da tubulação de água e esgoto. Mas até agora nada foi feito. E os moradores aqui pedem providências da prefeitura para todo este transtorno como um todo. Aqui no bairro Cidade Jardim, aqui na cidade de São Carlos. André? É, situação complicada. A gente vê que de um lado aí teve até uma queimada, né, Murilo? Um terreno que foi bastante destruído aí pelo fogo. Aí do outro lado você tem a rua. Imagina se chove. Se chover até que ameniza a situação da queimada, né? Mas aí se chove também deve virar um mar de lama aí nessa rua toda cheia de buracos. O que a prefeitura falou sobre essa situação? Exatamente, André. Essa queimada, segundo moradores, aconteceu no início desta semana e os bombeiros vieram aqui para tentar apagar o fogo, né? Sobre essa situação como um todo aqui, a prefeitura respondeu para o Jornal da Clube que a tubulação de água aqui foi trocada, mas não é o que vimos aqui, já que ela está rompida. Segundo isto, também a prefeitura disse que após os reparos na galeria de água é que poderia asfaltar o local aqui, nesse local na cidade de Jardim, mas não deu nenhum prazo para que isso aconteça, André. Obrigado pelas suas informações, viu, Murilo? Até daqui a pouco. Obrigado por assistir.